Na dica técnica do Visual Plane deste mês, nós vamos ensinar a você como criar lagos e piscinas para o seu projeto de paisagismo. Eu vou começar aqui, como dizer como base, essa forma de terreno e com a ferramenta Novo Polígono, eu vou traçar a forma do meu lago, dando cliques nos pontos principais para dar forma. Quando eu tiver finalizado, eu clico com o botão direito e quando selecionado, com a minha forma selecionada, botão direito, eu clico em editar nós e aqui nas bolinhas eu arrasto para poder criar arcos e dar um formato mais orgânico, mais fluido para o meu lago. Depois, com a sua forma pronta, você pode inserir em formatação água, você insere a água no seu lago. Aqui ele ficou um pouco abaixo porque está no nível do terreno, mas é só você selecionar novamente, vir aqui em formatação, deixar alinhar o terreno e aumentar um pouco aqui para poder subir. Eu vou colocar 0.01, dar um Enter, aí você vê que aqui já mudou, já deu uma subida e apareceu a minha água. Agora eu vou inserir uns arbustos ao redor do lago, pode inserir por unidade ou por algum tipo de inserção que você queira. Também vou colocar umas plantas aquáticas porque a UI também oferece essas plantas no banco de dados. Vou pôr a Cypress, selecionar esta. Também vou inserir aqui dentro do meu lago. Você escolhe os pontos, vai clicando e vai colocando. Aí já está pronto o meu lago, consegue visualizar aqui em 3D. Para criar a piscina, o princípio é o mesmo que você vai usar quando você fez o lago. Você vai selecionar o novo polígono. Eu selecionei esse porque eu quero criar um formato mais diferente para a minha piscina. Se você for colocar uma piscina básica, você pode escolher o formato retângulo mesmo. Aí aqui eu vou dando os pontos, escolhendo onde eu quero colocar para dar a forma da minha piscina. Quando você finaliza, você clica com o botão direito. Aí a forma é selecionada, seleciona ela e vai em formatação. seleciona, formatação, insira a água. Pronto, aí a água já está na minha piscina. Agora eu só preciso dar uma borda para ela. Eu vou criar uma borda como se fosse um encaixe de quebra-cabeça, para ele não ficar sobrepondo a minha piscina. Eu vou contornar ela aqui, os cliques. Finalizei, botão direito. E agora o outro lado. Fica como se fosse um encaixe mesmo. Você vai clicando também aqui nos pontos, bases. E depois que você finaliza, clica com o botão direito. Ah, já criei aqui o entorno da minha piscina. Agora é só colocar o piso. Aí essa é a minha piscina. Também temos a opção de criar um lago com desnível, como se fosse uma cachoeirinha caindo. Aí para isso você vai usar uma ferramenta aqui, essa eu vou usar retângulo. E eu vou criar um platô. Eu faço a forma, seleciono ela. Aí na ferramenta, na aba terreno, eu vou clicar em convert, platô, converter. Primeiro eu coloco uma altura, uma altitude, eu quero que ele esteja 1.5 ou 3, você que escolhe. E o valor do talude. Vou pôr aqui, ó, 80 e clico em converter. Aí ele vai criar esse platô no meu terreno. Aqui está pouco, mas dá para visualizar a nivelação dele. E daí nele depois, com a ferramenta novo polígono, eu desenho a forma do meu lago um pouco aqui em cima e aqui na parte de baixo. Coloco a água. Aí dá para perceber aqui que ele está caindo a água aqui. Você pode aumentar o tamanho, a altitude do talude, do platô, para poder ficar melhor a visualização. Vou diminuir também aqui a porcentagem. Ficou melhor para visualizar. E aqui está o meu lago. Também dá para fazer uma piscina com dois níveis também. É o mesmo princípio quando eu criei o lago. Eu vou criar o espaço onde vai ter o meu platô. Crio a forma, terreno, eu mudo aqui a altitude, mudo a porcentagem do talude e clico em convert. Aqui eu vou colocar 0 para dar um ângulo de 90. Aí quando eu converto, dá para mostrar aqui. O meu 3D consegue ver melhor como que ficou. Aí agora é só eu desenhar o formato da piscina, que eu vou deixar um formato retangular mesmo, para mostrar-se de exemplo. Coloco a água em formatação. Pronto. Se eu for mexendo aqui na altura, ele vai subindo e vai perdendo aquele traço que ficou de terreno. Contorno com a minha borda, para poder inserir o piso. E depois eu tiver pronto o botão direito. Coloco o piso. E aqui está a minha piscina. Eu subo o piso também. Clico nele em formatação, eu aumento o nível. E eu criei minha piscina também em um desnível. Fica mais bonito. E agora, para mostrar agora em render, organizar, na aba organizar render, vou renderizar o projeto para poder mostrar uma outra funcionalidade para os lagos e piscinas. Estou renderizando o meu projeto. Aqui eu mantive só o lago para poder ficar mais leve o arquivo. Qualidade muda a qualidade melhor, ok. E aqui está ele renderizado. Você consegue ver a água em movimento. Eu consigo aqui na parte de baixo alterar a cor da minha água também. Vou arrastando essa barrinha. E eu também consigo inserir peixes. Em caso de lagos, eu posso inserir os peixes aqui nessa parte do lado onde eu controlo a água. aí é só digitar o número de peixes que eu queira inserir. Se for 10, 20, aí é só colocar e dar um Enter. E essa foi a dica do VisualPlan deste mês. Lembrando que a revista Aue Paisagismo e Aue Irrigação está disponível com entrevistas e notícias da área. O link vai estar na descrição do vídeo. Aueir Obrigado.